beleza já senta na cadeira aí pra você não perder nada tão bom junto e é nóis já se inscreva no canal ativa as notificações ou a disputa de pênalti de hoje aqui vai ser modo treinamento do infinito é vamos lá aqui ó então a gente escolheu o canto eu posiciono o canto aqui ó e aperto no quadradinho aqui ea bola vai exatamente onde eu apertei é simples e fácil então você segura aqui ó aí você quer que vai segurou mexeu aqui ó quero que vá aqui nesse canto no meio aí o goleiro pula se quiser desse jeito sempre sempre vamos ver se agora vai pra dentro que isso isso